Cheguei pra mais um dia de trabalho. Hum, tem uns docinhos. Gente, tô viciada nessa bala aqui, ó. Que é uma bala. Que dentro é doce, sabe? Tem um chicletinho, mini chicletinho dentro. E hoje eu vou confessar com vocês que eu tô sentindo uma cólica que eu não sei explicar, assim, com o corpo pesado, sabe? Enfim, já fiz a minha oração. É primeiro de outubro. Então, assim... Tô só vibrando coisas boas e tudo mais. Inclusive, que teu outubro seja maravilhoso. Que seja próspero. Tenha muitas coisas boas. Porque eu acho que é isso que pessoas boas merecem. E vou começar mais um dia de trabalho. Agora, domingo, vou tentar sempre gravar um vlog pra vocês. O Henrique Kitt está chegando daqui a pouco. Ele vai me ajudar nesse material aqui pra vocês. Hoje, tô em dúvida. Entre o vestido rosa e o azul. Trouxe os dois, tipo, completamente diferente. Mas eu acho que vou fazer um cabelo apanhado, assim, de coca, sabe? Meio bem princesa. Porque tô nessa vibe. E como eu tô sentindo dor, quero mudar esse astral. Tipo assim, toda vez que eu tenho um trabalho ou alguma coisa, eu boto a minha capa. De nada estar acontecendo. E vou trabalhar, fazer as minhas coisas. Porque problema todo mundo tem, né? E dor e etc. E ninguém tem que levar com isso. Então, é sorriso no rosto. Bora trabalhar. E depois passa. Então, bora que eu vou fazer o meu cabelo. E vem me acompanhar comigo. Pra mais um dia, o Big Brother aqui em Portugal. Tá super animado. A galera é muito legal. Eles estão mesmo empenhados pelos 100 mil euros. Que é o valor do prêmio. Ainda tem muita coisa pra acontecer. E estou curiosa. Ai. E tá um cheirinho maravilhoso aqui, ó. Hum. Um cheirinho de morango. Porque a vida não é um morango. Mas a gente faz de tudo pra que seja. Vou lá, então, arrumar meu cabelito. E volto aqui com vocês mais arrumadinha. Depois vou trocar a palma. Eu vou assim, Mafaldinha. Tá linda. Mafaldinha, olha. Ai, não dá pra dar azul. Olha, descobri hoje que tem o mesmo colar que é Mafaldinha. Espírito Santo. Proteção. Porque vocês falam, Bruna troca o colar. Não, vou trocar. Esse aqui me abençoa. Eu vou com o mesmo. Gente, não há moda que justifique a proteção. Eu prefiro estar protegida do que estar na moda. Falou. Falou, Gisli. Batendo a palma com uma mão que a outra tá ocupada. Cabeça pra baixo. Pera. Levanto. Não, não, não. Isso, isso, isso. Ai, que medo. Você tá com medo? É que ela dá o link. Duas horas fazendo, depois é pra despentear. Tudo. E depois só vou fazer assim mais luz, porque ele encheu por cima, pra dar aquela definição. Sozinho, isso tu faz em três dias e sete noites. Não tem condição. Cheiroso. Olha, não pode nem falar que a gente não cheira bem, tá? Na TV não passa, mas a gente fica super cheiroso. Força, Bru, força. Tudo bem. É isso. Pera, deixa eu estar assim. Isso. Momento de tensão. Olha, hoje eu vim falar do mundo. Gente, olha... Mas deixa eu fazer aqui mais uns definições. Ok. Só pra dar aquele toque. Eu tô uma graça? Fera. Fera. É, tu tá sem fé, né? Aqui, só pra dar uma definiçãozinha aqui pra cima. Achei pra churro. Lula. Tá pronto já o cabelo. O cabelo tá prontito. Gostei. Tô super assim. Ah, eu nunca tinha feito esse. Tô achando diferente também, mas eu gostei bastante da maquiagem também. Escolhi fazer só hoje na boca, ao invés de colocar um coloridão. Escolhi colocar só um contorninho e um gloss. São da Andrea também. São espetaculares, maravilhosos. Agora eu vou comer pra forrar o estômago. E depois a gente já volta aqui, acho que preparado. Aí a gente já volta com o look completo. E o Henrique já chegou. Finalmente. Finalmente ele chegou. E agora a gente vai lá comer. Olha, princesa. A gente é inimigo do... Como é que é o nome? Inimigo do fecho. O pessoal não vai sentir mais o tempo que tá cheirosa. Agora as joias. O brinco tava pensando em colocar o maior. Colocou não o maior. O que é que acha? Ah, eu gosto maior sim, amor. É, né? É. Agora a gente vai pegar um iluminador em riquito. que é tipo um bronze, que nós não temos mais. Entendeu? Pra brilhar. O negócio é brilhar. O negócio é brilhar. O negócio é tipo... Brilha, brilha. E eu não sei... Se eu coloco... O que que tu acha? Eu não sei se eu coloco um... Um colar. Acho que eu vou deixar sem. Ah, eu deixava sem. Assim, né? Acho que eu vou ser uma princesa rebelde. Eu acho que já vai dar pra ver o brilho. Que é quase o brilho que vem de dentro. Que é a melhor máscara que existe do mundo. Pra sobrancelha. Trau! Ficar bem princesa. Mostra as duas opções, meninas. Eu também tenho o branco, que machucou ali, mas é novo. Olha. Ah, o douradinho, meninas. Eu vou adorar o branco, mas vou de dourado. Porque o branco eu trouxe... Porque ele não vai aparecer nesse vestido. E ele é mais confortável. E se eu fosse de azul, eu iria com o branco. Já que eu vou de dourado. Zapatinho de cristão. Ui, ui, ui. Olha, gente. Tavam falando que hoje vai ser dupla expulsão. Sim, é verdade. Gente, mas na verdade, não sei como vai sair, né? Na verdade, eu só sei que vai ser dupla expulsão, que eles anunciaram. Mas quem vai sair, só o teu sabe. Então, mesmo postando esse vídeo depois, a gente não vai saber quem saiu. Porque se a gente tá gravando... Ah, mas nesse vídeo vai ter quem saiu. A gente vai filmar. Eu, por acaso, não sei porque o público tá bem dividido. Ai, ai, ai. E a late show, gente, é muito imprevisível. Porque, imagina. As pessoas... Tem as pessoas que votam e tem as pessoas que estão em rede social comentando. Nem sempre a pessoa que tá em rede social comentando é quem liga pra votar. Porque aqui os votos... Em Portugal, os votos ainda são de telefonema. Se eu não me engano, não sei ainda se tem voto na app. Eu acho que votar na app é só com coisas especiais. Tipo, vote no maior jogador. Acho que é esse tipo de coisa. Mas voto mesmo pra expulsar é só ligando. Então, acho que é um público diferente, sabe? Então, assim... Normalmente... Às vezes a gente fica... É pego de surpresa. Porque... E tem que mesmo assistir um jogo durante a semana pra ter noção mesmo do que vai acontecer. Por quê? E mesmo assistindo, não dá pra ter tanta noção do que vai acontecer. É tudo uma surpresa, Riquito. Ai, eu vou botar aqui, ó... Um olhinho essencial de ansiedade. Ai... Não tô aqui no meu pescoço também. Porque eu não quero ninguém ansioso hoje. Quero todo mundo bem, tranquilinho. E sabe o que tem aqui, Riquito? Good Vibes by Blue. Se tu não tem ainda Good Vibes by Blue, eu tô muito tristinha contigo. Porque esse batom aqui, tu vai comprar e tu não vai se arrepender. Sabe aquele tipo de coisa que tu compra e não se arrepende? Good Vibes by Blue. Olha, a Ana, que ela falou assim... Ai, pelo que eu quero estar no Big Brother. Eu já senti a calma de falar com a gente. Imagina a Ana no Big Brother. Não esquece, ela não está lá. Ela assim... Eu sou influência. No alto carro, todo mundo me conhece. Então, assim... Não, 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 não. A gente não gostou de muito. Misericúdio. Uuuuh. 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 Vai entrar dentro deste Big Brother, mas sai como sempre planta. E por isso mesmo acaba vocês. Vamos lá voltar à casa. Até porque desde que se juntaram todos... Acabou. Olha, a primeira expulsão foi da Dulce. Dulce já está aqui no palco. Fiquei muito triste porque eu acho ela uma querida. E agora a gente vai para a segunda expulsão. Que está entre o Rogério e o Yasminho. Eu não faço ideia. Mas vocês vão também ver aí no vídeo. Tô curinha, ó. Segundo intervalo. Yeah. Vocês estão gostando? Vocês assistiram o programa aqui? Ou vou... Ai, agora tá tudo escuro. Vocês assistiram o programa ou não? Ai, gente. Tô com uma dorzinha no pé hoje, hein? Ai, aquela dor que eu tava sentindo, eu ainda tô sentindo, hein, galera. A vida não é um morango. Ai, galera. É sobre isso e tá tudo bem. Finalizamos o dia. Olha o Henrique tá ali com o vestidinho azul. E não é que a Cristina foi de azul? E a gente agora... Olha, mas agora que eu tô vendo que a escolha... Parece até um chá revelação, ó. Eu de rosa e trouxe uma opção bem chá revelação mesmo. Mas, no fim, deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vlog, do programa, de tudo, das fotos, dos vestidos. E obrigada... Minha equipe maravilhosa ao meu lado. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau.